Fala galera, tudo beleza com vocês? Estamos aí pra começar mais um vídeo de Brawl Stars Hoje, mano, a gente vai tentar ruxar aqui por 20 mil troféus, vou dar mais umas dicas do que você deve estar fazendo Bom, agora eu vou jogar um solitáriozinho, só que eu só posso usar alguns Brawlers ainda, mano Por exemplo, posso usar Colette, o Lui, o Gale, o Eugênio, o Mr. P e o Stu São os únicos Brawlers que eu posso usar porque já tá acabando a temporada, aqui faltam um dia e 17 horas Eu tô tentando ruxar ao máximo aos 20 mil troféus Então, mano, eu vou tá puxando a Jack porque ela ainda não tá classe 21, se eu não me engano Só abaixo aqui, deixa eu ver se tá certo aqui Os Brawlers com mais de 500 troféus perderão alguns desses troféus Mas, galera, um ponto estelar está Então, é Brawlers de 500 troféus acima já perdem, bah Eu jurava que era Brawlers de 550 que perdiam, mano Então, já Brawlers na classe 20 já perdem Vou tá puxando a Colette aqui, já enrolei bastante nesse vídeo Então, por favor, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa-se nem pra não perder nenhum desses vídeos aí Tá bom? Vamos tá fazendo mais ou menos uma dica Tem... a internet tá logando um pouquinho Tem ali um 8-bit Não sei se 8-bit é bom nesse mapa, acho que não Então, vou ficar um pouco mais afastado daquele 8-bit Porque a Colette, a minha, tá no nível 8 Eu tô tentando juntar dinheiro pra botar algum nível máximo Não sei o que tem O Stu, mano, eu testei ele Ele tá bom até, mais ou menos, aqui nesse mapa Só que a Jack tá muito boa Só que vocês viram ali que Brawlers Na... acima de 500 troféus já vão perder troféu Então, isso vai deixar nós desfalcados em questão de troféu Não tem ninguém aqui Provavelmente tem um coach aqui Hã? Ai! Nossa! Nossa! Nossa, galera, perdimos Cruz! Aquele coach é muito bom naquilo, mano De ficar se escondendo ali Vamos de... Estupar a testar Bom, eu ia fazer dicas de como você subir troféu, né? Mas eu tô baixando meus troféus, né? Ele não adianta em muita coisa Tá Vamos puxar aqui Acho que esse vídeo tem uns 10 minutinhos Então, vamos lá Hã... Bom Hã... Uma dica que eu dou aqui pra vocês Hã... Joguem combate solitário Hã... Ou combate duplo São... Hã... O modo do jogo Onde... Hã... Tem menos tempo Todos os outros demoram mais Do que o combate solitário Se você tá querendo ruxar bastante Combate solitário Combate duplo São uma boa opção O bom do combate solitário É que tu não precisa ter... Ó... Seis Tu já não perde tanto Do que o combate duplo Porque o combate duplo A pessoa... A galerinha Ruxa muito Muito, 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 muito Mesmo, mano Daí não... Daí não fica tão bom aqui, velho Se o cara... O cara tentar vir aqui A gente só vai dar uma volta Vamos pegar essas caixinhas, mano Tá me dando uma agonia Que eu não vou pegar essas caixinhas E vamos lá Nossa, tão muito forte agora, gente Agora acho que é esse partido Do que nós ganhamos Mas eu não entendi O que a galerinha tá fazendo Porque... Pô, ninguém pegou Ninguém veio aqui pro meio No duplo Todo mundo já ruxa pro meio Esse aqui é um bo... Que tem um ao primo Acho que vai tá tranquilo Pra nós pegar esse ao primo Vamos lá Não adianta fugir, ô primo Não adianta Não adianta fugir Ah, levamos tranquilo Se é o primo Levamos ainda Pegamos nós Gente, isso é muito bom Que ele der essa saídinha Pra frente com um tiro, mano Nossa Aqui tem só esses carinha, mano GG, mano Já vamos ganhar Que os caras vão... Os caras vão Tretar ali Só eu e o Bu Já ganhamos um troféuzinho, mano Mesmo que nós não ganhamos essa partida Mas acho que nós vamos ganhar tranquilamente Aí Primeiro lugar Tranquilo, gente Viram? Combate solitário É melhor Já ganhamos 10 troféus aqui E já ganhamos aqui Vamos ver Vamos ver se vai vir caixa Aqui pra nós Provavelmente vai vir É, vai vir Será que é caixa? É caixa, mano Já tamo quase Falta 1, 2, 3, 4 Pra nós Já acabar aqui O nosso passezinho Nunca vem nada Nessas caixas, gente Não adianta nem ficar feliz Nossa, uma caixa grande Vai vir alguma coisa Deixa aí nos comentários O que eu já ganhei numa caixa grande Acho que a melhor coisa Que eu já ganhei numa caixa grande Foi o... Eu gênio Foi o melhor que eu já ganhei Numa caixa grande O resto de tudo Ganhei em caixa brau Em... Em... Em caixa Em mega caixa Pouca coisa assim Boa, boa Eu ganhei em... Em... Caixa grande Nossa Squeak, mano Se eu... Esse squeak aqui nunca vem pra ninguém, mano Eu vi um montão de gente Teve que comprar o squeak Porque o squeak não vinha de maneira alguma, mano Eu... Eu aconselho ninguém a abrir As suas caixas Todo mundo junto Aí Espera um pouquinho Espera o squeak Já demorar um tempo Já... Tem um tempo que ele foi lançado Aqui Nossa Quase que levamos uma aqui A tarinha tá pegando tudo, né Nossa Já era pra nós Não Beleza Vamos tentar segurar só um pouquinho Essa partida, mano Ai, ali em cima tem o squeak Colete Beleza Colete ficou com pouca vida Se ela vem pra cá Nós conseguimos levar Levamos ela Se esse lugar Provavelmente Opa Outro colete Vai vir o squeakão ali Vamos tentar pegar o squeak Opa Sabe Eita Nois Ush Oi Opa Opa Toma cuidado Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado agora O que que nós faz, gente Aqui Tem que dar uma segurada, mano Tem que dar uma segurada Ele pode dar TP também Que bem tranquilo Bem tranquilamente Ele vai dar um TPzinho aqui, ó Pá Dá um girinho Conseguimos No Escapamos daquilo, gente É bem difícil escapar do... Ele podia muito bem Eu não sei se ele tinha o track do TP Que, ó Provavelmente ela vai ruxar em nós Quarta colocação Eu já ganhei bastante troféu Quarto é muito bom Terceiro, mano GG, mano Vamos ficar em segundo Eu acho que porque a Tara E eles vão brigar A Tara vai ficar com pouca vida Mas do mesmo A gente tá muito fraquinho Pra derrotar uma Tara lá Mas vamos tentar Opa Oita Vamos dar um ruxi Tá Segundo lugar, mano Conseguimos ganhar Até consideravelmente Bastante troféu Eu vou puxar mais uma Vamos tentar pegar Dezenove, dezoito Classe dezenove Vamos tentar Esse vídeo Acho que ainda dá pra gente Pegar uma classe Dezoito ou dezenove Por aí Mas acho que uma dezoito Vamos conseguir Bem tranquilo Pegar Gente Deixa aí nos comentários Quanto tempo de vídeo Vocês querem que tenha Não adianta brigar Por uma caixa Pegamos Beleza Não entendi O cara fez O cara tentou Vamos fazer amizade Com o carinha Pega Pode pegar, mano Pega O cara deixou pra nós Brigadão, mano Fazer time Não é algo muito bom E nunca faça time Com uma Shelly Brawls Que dão muito dano Muito rápido Tipo, o cara te deu um tirinho Tu percebeu que o cara Quer te matar Daí tu Dá tempo de fugir Com ela Ela com Um power club Até é legalzinho Dá pra fazer um time Só que Tem que tomar muito cuidado Eu não sei quem dá mais dano Eu ou ela Provavelmente sou eu Porque, gente O estudo tá muito roubado Eu não sei Tô pensando Pegar bastante Nu Ih, já era pra nós Beleza Pegamos aqui Pegamos aqui Ui Ai, galera Ficamos em sexto lugar Aqui, mano A gente A gente não deveria ter ruchado Ele Perdemos um troféu Gente, por exemplo No combate duplo Tu pode ruchar mais Mas a galerinha Rucha muito mais em tu Em tu E daí É muito mais vantagem Tu jogar um solitário Eu não jogo tanto solitário Porque Eu tenho ali o meu clube Z4 Pro Eu já mostro pra vocês No finalzinho do vídeo Eu mostro pra vocês Entra lá Eu e meu amigo Aqui Às vezes a gente Rucha muito troféu Em chamada de vídeo Chamada de vídeo Não, chamada normal Que A gente faz chamada Daí a gente consegue Se comunicar Aqui dentro do jogo Ficar bem Mais tranquilo Já tem oito Pessoinhas Aqui tem um estuozinho Ali Beleza Nível máximo Vamos esperar a galerinha Dar uma brigada Ali Vamos 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 ter que Ser esperto aqui Se os caras Dar uma brigada Já vai perto Ali que a gente pode Levar uma Ih Nos encurralamos Nos encurralamos Sete Gente Opa Nossa Opa Opa Doidinha Doidinha Ficou com pouca vida O Mr. P Vamos botar Pressão ali Beleza Foi embora Foi embora Não vamos deixar ele Dar uma entradinha Pra cá Vamos trancar Isso aqui Vamos botar ele Vamos botar o coronel Isso Beleza Lá foi o coronel Opa Idinha Idinha Isso Deu girinho Deu girinho Beleza gente Beleza Vamos conseguir Ah Quem quiser me chamar É só entrar no meu grupo Que eu vou estar jogando Com todo mundo Então vamos lá Mas tem que ter Cinco mil troféus O menino Pra estar entrando No meu grupo Eu te ajudo A ruxar troféus Se tu tem menos troféus Aí daí Eu te Daí tu me manda O nick Ou eu mando O meu nick Pra tu E nós Joga Uma partidinha Nossa Isso Terceiro lugar Mano já tá muito bom Vamos esperar os carinha Tretar Provavelmente os caras Vão vir aqui pra cima de mim Porque eu sou mais fraco O elo mais fraco Não os caras vão tretar Mano muito bom Muito bom Muito bom Se os caras tretar Vai ser muito bom Porque nós Podemos pegar a sobra Ali velho Eles vão ficar com pouca vida Nós leva Nossa Vou ficar mais Nesse cantinho aqui Os caras vão brigar Os caras tão brigando Vou meter duas aqui no cara Ui Pô Afi Ih Sabia 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 que os caras iam pra cima de mim Vamos ver quantos troféuzinhos aqui Seis troféuzinhos Chegamos na classe 18 Muito bom gente Muito bom Aqui mano Vamos jogar mais uma partidinha Pra dar uma encerrada Mas ó Meu clube É esse aqui mano Esse aqui é o meu clube Ahn Nossa Pega Saindo aqui Mas Logo volto Precisa chamar Que eu volto Tá bom Nossa agora eu tenho primeiro lugar aqui do clube Mas é triste que o Gold saiu mano Pra quem não sabe o Gold aqui me ajudava bastante a roxar troféu mano Mas qualquer coisa Eu chamo ele de novo Mas vamos puxar mais uma partidinha Desfocamos Mas é Z4 Pro aqui Peraí Não sei se mostrei direito aqui Z4 Pro Entra aqui Cinco mil troféus Necessário Tá em aberto Qualquer um Cinco mil troféus Você já pode entrar aqui Tá bom O que que vocês acharam Desse estilo de vídeo Aí mano A gente tá assim Eu vou tá tentando postar sábado e domingo às oito horas vídeos Só que tá um pouco difícil Porque agora Pra quem não sabe né Voltou as aulas aí Pode ser Eu não sei que estado você é né Voltou as aulas Aqui Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul Voltou as aulas E daí mano Ela fica um pouco difícil Por exemplo É uma semana sim Uma semana não E bom Esse vídeo tá saindo aí domingo Provavelmente Daí Segunda-feira eu já vou até aqui Pra aula de novo né Eu estudo de manhã Ainda assim Dá pra gravar Vídeo Bastante Mano Eu tenho Nas férias Eu tô com Eu tô tentando Eu acho que eu vou conseguir postar bastante vídeo Nas férias de inverno Se vai ter férias de inverno Não sei né Postar Três vídeos por semana Se der Não sei Não sei se vai dar Eu fiquei um tempo sem postar vídeo gente É porque eu não tava tendo mais ideia De vídeo que grava Daí eu pensei Vamos fazer um pushzinho Provavelmente logo logo Quando eu pegar os 20 metros Eu vou gravar um vídeo Parecido com esse Eu Sem Sem webcam Sem webcam Porque Não sei que horas Eu vou gravar Eu vou conseguir pegar Porque as vezes Eu fico jogando de boa Assim Daí vai que eu pego Nove horas da noite As vezes Nove horas da noite Abro o brawl Eu jogo um pouquinho Imagina só Nove horas da noite Eu vou pegar Todo o equipamento Aqui a iluminação Microfone Coisa aqui Pra gravar Ah se vocês quiserem Eu faço um vídeo ensinando A editar vídeo Bom Eu não sou um profissional Em editar vídeo né Mas eu posso ajudar Aí pessoal Que não Sabe editar Nada de vídeo Vamos tentar Pegar um primeiro lugar Ou Pelo menos Ganhar troféu Nessa partidinha mano Pelo menos Tentar ganhar troféu Nessa partida mano Pelo menos Acho que a gente vai conseguir Ganhar uns troféuzinhos Os caras Os caras tão brigando Ele provavelmente Eu vou conseguir Uma sobrinha De troféu Quer dizer de troféu Não De De streco De percamb Deu duas Matamos carinha Beleza Quatro Já ganhou Já ganhou mano Tô pelo menos Um pouco feliz aqui né Mas eu consegui Ruxar aqui Puxei Será que Primeiro lugar Será que não esquece Será que não esquece Primeirão galera Última partida Primeiro lugar Mais dez troféuzinhos Aqui mano Já me ajuda demais E Espero que vocês tenham gostado De esse vídeo Por favor Deixe seu like aí Porque o primeiro vídeo Que eu tô gravando É sem gameplay Com webcam E eu posso fazer isso Com Minecraft Mas por enquanto Eu tô jogando um pouco Mais de Brawl Porque eu tô tentando Puxar aqui Uns 20 mil troféus Mas espero menos Que vocês tenham gostado Desse vídeo Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau